Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac e sou o Isaac. Hoje vamos falar de 5 séries de sitcoms de sucesso. Quando a gente está procurando uma série level para relaxar, as sitcoms sempre são boas escolhas. O termo designa o gênero das chamadas comédia de situações. Séries em que as cenas são agrupadas em um determinado ambiente, como em família, escritório ou escola. Os catálogos nas plataformas de streamings estão cheias de opções para quem quer curtir uma boa comédia desse estilo. Pensando no que assisti no final de semana, selecionei 5 sugestões de séries de comédia clássica para me tornar e se divertir muito. 1. Who I Mean Your Mother Muita gente ama o Who I Mean Your Mother sitcom com forte tom romântico que foi ao ar entre os anos de 2005 e 2014. Toda a história da série gira em torno das aventuras amorosas do arquiteto Ted Mosby. Josh Hardenor que conta aos seus filhos por meio de uma narrativa de flashback o que ele teve que passar para o fim conhecer e casar com a mãe deles. Os personagens coagivantes da série também fizeram muito sucesso. Entre eles estão o Super Garanhão e Sem Noção Barney e a Jornalista Robin Scherbar Tiske, Cobie Smothers e a Eucariosmática Casal vivido por Jason Sejel e Alison Hennigan. Uma série para quem curte histórias de amor mas quem dá boa risada. 2. Mother Family Disponível no catálogo do Star Press Mother Family Mother Family foi lançado entre 2009 e 2020 e é uma típica comédia familiar só que atualizada para as temáticas atuais. Basicamente tudo o que acontece ali tem a ver com a vida da família Pitcher comandada pela patriarca Rabugenta J. Pitcher Ele é casado pela segunda vez com a colombiana Gória Sofia Vergara e manterá uma relação afetuosa com os dois filhos Kare Julie Bower casada com o atrapalhado Phil Duper Tim Burrell Amy Chow Jesse Tyler Ferguson Casada com o divertidíssimo Kahn Eric Stonestratt Uma das partes mais legais de Mother Family é que por durar 11 horas podemos acompanhar o crescimento dos atores filhos de Jane e Michael e Kare iniciando sua participação na série ainda crianças determinam adultos disponível no Star e mais 3. Friates e não tem como falar desse sitcom sem lembrar de Friates É claro, ao longo de 10 anos, entre 1994 e 2004 os seus amigos dividiram o mesmo espaço de dois apartamentos em Nova York bem como os encontros realizados no Central Park Cafe onde Raquel Jennifer Arniston trabalhavam a série acompanhava os encontros e desencontros profissionais e amorosos de seis pessoas bem diferente além de Raquel além de Raquel competa 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 a trupe o Morenego Joy Matt Lebeck o Ned Ross David o Susan Wilmer a Neurológica Mônica Kourtney Kost a Doidinha Phoebe Bisa Cordon e o Pobremático Xander Metal Perry Das séries feitas para a gente ver e rever Disponível no HBO Max 4. The Office Poucos chefes da ficção são tão lembrados quanto Michael Scott Personagem que foi interpretado por Steve Carrell Em The Office Na versão americana da sitcom criada por Rick Gervais Acompanhamos o atrapalhado gerente do escritório da Duder Miffy Paper Company Tentando fazer coisa toda funcionar que raramente dá certo Muita gente considera a versão americana produzida em 2005 e 2013 melhor que a original Além de Michael Scott A firma é cheia de personagens muito marcantes E tão malucos quanto o chefe O puxa-saco do Wingate Churruti na interpretação memorável do ator Rainn Wilson A misteriosa Angela Kinzei O casal Jim, John Krasinski, Epangena Fisher e muitos outros Disponível no Amazon Prime Video E também no HBO Max 2 homens e meio Uma sitcom que nem sempre é lembrada pelos mais jovens É dois irmãos e meio A comédia que é politicamente correta com Charlie Schwinn e John Kier Que foi ao ar entre 2003 e 2015 Toda trama gira em torno dos dramas de dois homens Os dois irmãos Charlie e Alan Hopper Devido por Shin e Kier É o meio Jack filho de Alan É atributado pelo ator Angus T. Jones A graça está no conflito entre os dois Charlie, o mais velho É um bem sucedido compositor de Dings Cujo único interesse na vida são as mulheres A bebida e a condição em geral Quando seu irmão mais novo O fracasso Alan Se eu divorciar ele Ou acolhe com o sobrinho É só Deslumbrante Casas Em Malibu Disponível no Amazon Prime Video E no Warner Bros Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Ative o sininho e compartilhe Eu sou o Isaac Tchau